E aí galera, mais um update bem animador de Foxhole chegando aqui para o canal. Novas atualizações estão vindo que vão mudar muito jogo, que vai se tornar cada vez mais próxima àquela visão de uma guerra única e gigantesca, com centenas de jogadores trabalhando juntos para um único fim. Essas notícias estão chegando bem quando o nosso festival de brasileiros no Foxhole está chegando. Daqui a 10 dias, no dia 17 de dezembro, nós vamos organizar o maior evento de falantes de português no jogo. Então se você está pensando em comprá-lo, compre agora antes dessas atualizações gigantescas e para poder participar do nosso evento de final de ano. Nós vamos fazer umas batalhas organizadas, uns treinamentos. Convido todos vocês a virem participar. Mais informações entre no nosso Discord e fale com a Secretaria de Foxhole. E agora para as grandes atualizações que estão chegando, o sistema de informação e reconhecimento do jogo vai mudar completamente, pois agora será possível você visualizar movimentações de tropas e construções inimigas no mapa, que vão ser atualizadas dependendo da sua posição, proximidade com rádio, prefeituras e etc. Esse sistema é bem interessante que vai depender completamente dos jogadores, que não vai atualizar automaticamente. Depende que o jogador vá lá e atualize o seu próprio mapa, usando informações providas por batedores, jipes de rádio ou torres de rádio do seu time espalhado pelo mapa. No momento, o único jeito que você tem de saber onde está acontecendo a maior concentração de tropas dos dois lados é pelo chat ou pela comunicação por fora do jogo, pelo Discord, por exemplo. Essa mudança vai ser tão significativa que vai mudar completamente o jeito que as tropas se movimentam, que os clãs, que os randoms, que os perdidas no jogo se orientam dentro do jogo para que eles achem o front e a batalha mais próxima deles. E saiba que lado do mapa precisa de mais reforços. Os jipinhos estão chegando, finalmente os jipes, os veículos que provavelmente vão ser mais usados agora para transporte leve, de pequenas cargas para fazer reconhecimento e esse tipo de coisa. Eu mal posso esperar para dirigir uma dessas coisas porque parece ser divertido pra caramba. Mas talvez o que é mais animador dessas notícias todas é o update One World, que vai unir todos os servidores e batalhas para uma única guerra, universal, no jogo inteiro. Ainda falta muita confirmação, pois isso vai ser implementado nos próximos dois meses, mas a ideia é fazer um estilo de jogo parecido com Planeside 2 ou Heroes in Generals até, onde qualquer batalha em qualquer servidor está influenciando para uma guerra única, seja no continente principal ou em pequenas ilhas ao redor. O nível tecnológico de cada nação também será universal, então vai ser muito interessante ver como um time inteiro vai ter que se coordenar na sua logística, no seu nível tecnológico, na distribuição de suprimentos e recursos para poder ganhar a guerra. Vai ser uma coisa que vai mudar completamente a visão do jogo como um todo. Enfim galera, é isso, um vídeo pequeno de atualizações sobre o futuro do jogo, o futuro do WGA no jogo, o evento que está chegando aí, convido todos a virem participar, comprem o jogo, convidem amigos, chamem os clãs de vocês, vamos juntar uma comunidade brasileira grande aqui no jogo que vai ser um futuro muito maneiro aqui pra frente. Qualquer dúvida é só falar comigo no comentário que eu vou estar mais que feliz em respondê-los. Um abraço e até o próximo vídeo.